Eu não acho, é a grande união, maduros, decididos, sabedores do que querem, atônitos, fervorosos, nada mais os ferem. Os anos passaram e nos fortaleceram, nos deixaram prontos, um para o outro. Na chegada dessa companhia, naquele dia, quase nos separamos, em tempo tão pouco, mas um amor consumado não se desfaz, um amor que transcende a própria morte. Por falar em morte, eu morri, mas lá de longe eu te vi, te ouvi, alcancei as suas mãos que vieram me buscar. Ouvi o seu pedido e não a deixei me levar. Agora, fortalecido, renascido e salvo pela minha amada, posso enfim me entregar. Hoje é o grande dia do resto dos nossos dias. O dia de te deixar meus votos. Votos de respeito, fidelidade, cumplicidade, amizade e amor eterno. Votos esses que irei cumprir com facilidade, pois quem ama não se esforça. Afinal, o amor é leve e se for verdadeiro, se torna único e pleno. Que essas juras durem mil anos. Peraí, eu achei pouco. Mil vezes mil elevado a mil. Eu quero você, pra cuidar e amar do nosso jeito, sem igual e pra sempre. Ainda não pode beijar a noiva. Diante dos votos de vocês, eu vou pedir que entrem as alianças e em seguida o grande momento. Por favor, pode entrar. Como vocês estão vendo agora em casa, vão entrar as alianças. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. A entrada das alianças agora. Léo ainda continua bastante, visivelmente emocionada. Não poderia ser por menos, né? Vocês que estão acompanhando em casa os detalhes desse casamento, que realmente foi feito com muito carinho. Pensado em cada detalhe. Ela tá realmente agora, ela tá um pouquinho mais, tá sorrindo. Mas assim, a gente vê que ela tá bem emocionada. Como uma realização, assim, muito grande. Ela passou o dia todo hoje escrevendo algumas coisas nas redes sociais. Mas dizendo que refletiu muito e que tava muito feliz com o dia de hoje. E não via a hora de poder realizar isso. Agora a gente tá aqui esperando o momento da troca das alianças. Que com certeza são alianças bem especiais. Porque tudo foi muito pensado. Como eu disse anteriormente, em cada detalhe. Chico Campadelo. Agora a gente percebe que também tá bastante emocionado. Tá com os olhos aqui, que a gente percebe, a gente consegue. Eu consigo ver daqui que ele tá com os olhos bem cheios d'água e não podia ser diferente, né? Tem bastante imprensa aqui. Muita gente aqui. Um forte esquema de segurança também, que a gente não consegue se aproximar muito. Mas eu acredito que você aí de casa deve estar vendo e se emocionando. Assim como nós que estamos aqui presentes, estamos com tanta delicadeza. Olha, tá chegando agora as alianças. Orar pro nobis, 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 pecatóribus. É, Léo tá, Léo não para de chorar. Para de chorar. Ora, ora, ora. Ao som de ave-maria, na minha opinião. Eu entrei com essa música, né? Na verdade, eu recebi as alianças também com essa música. A música mais bonita. E o vestido da noiva? Tem uma coroa. Tem. Ela falou que queria ser uma princesa. Realmente, ela tá, olha só. Ela tá recebendo até a aliança de uma mulher com uma bailarina. Como se fosse um conto de fada mesmo. É bem o que a Léo queria. Ela merece tudo isso. E o Chico tingiu o cabelo, hein? Tá cabelo lá na moda agora, né? Bem cinza, né? Aliás, 30 quilos mais magro. Vamos ver agora a emoção da aliança. Eu gostei das palavras da Léo Águila, né? E do Chico também, né? É um casamento muito especial. Ele levou até um texto, né? Vamos ouvir. Que abençoe essas alianças e tudo o que elas significam. Marido e mulher são um, são uma só carne, uma só vida, representados por essas alianças. Leonora Águila, você aceita o Francisco Campadeiro como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida, inclusive depois da morte, porque nem ela separa vocês. Francisco Campadeiro, você aceita a Leonora Águila como sua legítima esposa, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, para sempre, porque nem a morte separa vocês. É o maior sim da minha vida. Amém. Então você pode tomar as alianças e colocar na mão da sua noiva. Leonora. E agora, representando os padrinhos, as madrinhas, as duas famílias que essa noite se tornam. Os amigos, todos os presentes, eu sou só quem está aqui para dizer no nome de todos vocês, Francisco, Leonora, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noite. Olha só o beijo selando esse amor, hein, Nelson? É um verdadeiro conto de fadas, né, por tudo que o casal enfrentou, o problema de saúde do noivo, você recuperou, né? É, eu estou arrepiada que esse amor dure para sempre, sempre. Você continua ligadinho no casamento da Léo Águila e do Chico. Essa é a melhor visão, a emoção, né? TV Fama volta amanhã, nove e meia da noite, você continua assistindo. No Super Pop. A partir de agora, boa noite, Luciana Gimenez. Luciana que tanto participou também, né, desse casamento, dessa história. Boa noite, Luciana. Boa noite, boa noite. Já estamos aqui ao vivo, eu estou aqui emocionadíssima, vendo Léo Águila e seu Chico dizendo sim. O Chico que ela apoiou, ficou ao lado e foi o grande sonho de Léo conseguir esse dia de princesa, esse dia maravilhoso, esse sonho de ser levado ao altar. Parabéns, olha que bonito. Vamos continuar acompanhando esse momento, olha só. Nossa, muito feliz por ela, por ele. Vamos ouvir, vamos ouvir a noiva. Que linda que ela está. Não, depois dos momentos difíceis que Léo Águila passou, realmente eu que acompanho tudo de perto, eu estou vendo. Agora eu tenho que correr. Cadê o ponto? Está linda. É, vou pedir o ponto. Fala comigo. Arrasou no vestido. Está cumprimentando todo mundo. Olha a Karina Bach ali. Casamento maravilhoso, olha só que legal. Estou com a maior top da rede de TV aqui. Estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui no casamento de Léo Águila e Chico. TV Fama acompanhou o momento mais emocionante em que a noiva e o noivo fizeram, assim, juramentos, os votos, juraram. Disseram, o tão esperado, sim, que Léo Águila lutou por isso. A gente que acompanhou aqui essa trajetória desse casal, que realmente se mostra, assim, muito apaixonado. Muito feliz eu estou, assim, por eles. Nossa, Léo, que veio aqui no momento mais difícil, quando o Chico estava entre a vida e a morte, que rezou. Não saiu do lado desse marido dela, se, assim, arrebentou, dobrou os joelhos e jurou que se ele ficasse vivo, ela iria levar. Esse homem ao altar, nem que fosse obrigado, ele está aí bonito. Como ela esperou, ele entrou andando, esperando por ela, linda e maravilhosa. Adorei o vestido, de extremo bom gosto. Eu estou vendo aqui, bonita, chique, né? Sem nenhum tipo de, assim, de coisas, assim, acima do que se esperava dela, que é uma mulher chique, de bom gosto. Olha só, os padrinhos agora cumprimentando o casal. Um momento feliz, realmente um momento muito feliz. Estamos ao vivo. Léo, feliz da vida, que bom, né? Final feliz é uma coisa que a gente sempre espera, um casamento de conto de fadas. Eu estou aqui com o Max Fivellinha, com o Felipe Campos, está todo mundo assistindo. Ah, que bom, boa noite, Luciana. Está linda ela, né? Está linda, não, e foi o mais importante de tudo. Boa noite, Max. Tudo bem, Max? Tudo bom contigo? Boa noite. Olha que lindo o vestido, Max. Está vendo o vestido? Eu adorei, então, eu fui fuçar para saber de quem é, né? De quem é o vestido? É do Gugu Fernandes Noivas. Está linda. Eu falei, eu tinha que saber, e tem ali um... Eu gosto de véu, sabia? Eu também gosto. Eu gosto dessa noiva tradicional. Aliás, nem... A Sônia Abrão, a Sônia Abrão ali, não podia faltar. Ah, a Sônia, é. Geraldo Luiz, olha, está badalado o casamento. Que é o par com a Sônia, né? A Sônia bonita. Aliás, o Leuac, ela que sempre saiu na frente, um monte de coisa, né? Está bonito vestir dela, hein? Sabe que uma vez ela vendeu tudo que tinha para montar um show? Eu me lembro, tudo ela falou aqui. Pois é, depois é igual ele e o Mar Santos fez, né? Tudo ela falou aqui, vendeu o carro, vendeu tudo. Depois virou, é, se candidatou a política que eu achei. É verdade. E... E hoje, realizando o grande só, olha, a Sônia Abrão, a Sônia Arrasando ali no Modelique. Com direito a vestir de noiva. Olha, o que mais me chamou a atenção, na verdade, eu já estava lá no evento e saí para vir para cá para o Super Pop. E o que mais... Quando eu estava saindo, a Léo estava entrando. Está linda. Mas olha, a decoração está incrível, tudo muito bonito, muito... A recepção está uma coisa de louco, assim. Que bom gosto, né? Assim, colocaram damas de época na entrada para recepcionar os convidados. Que chique. E realmente, assim, é um casamento digno, realmente, de uma estrela. Ah, a Vivi é de Araújo, olha só. A Vivi, é. Estava todo mundo lá. E eu tenho que estar aqui trabalhando, eu não pude estar lá. E o que mais chama a atenção também, né, é que, como o Max, a Leonora sempre foi uma mulher que sempre saiu à frente de muita coisa, né? Então, assim, ela realmente veio com a proposta de vir para a política, agora se casando, tudo bem. Eu casei também em 2008, é uma sensação incrível. Realmente vale muito a pena quando você tem alguém que você ama, alguém que verdadeiramente você quer ao teu lado. Acredita, né? E eles que passaram, né, Luciana? Nossa. Durante todo esse período aí, essa angústia, que foi uma coisa incrível. Mas, ô, Felipe, eu tô passando no vestido, que lindo que tá ouvido. Muito lindo, não, vestido lindo, muito cristal.